Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Rebeca Pou, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje trouxe pra vocês um vídeo tutorial de um coração lapidado. Esse coração é muito sucesso em datas comemorativas, principalmente das mães de dos namorados e como o dia dos namorados está chegando, eu trouxe pra vocês essa sugestão pra que vocês possam fazer pra vender separado, pra decorar um bolo, que fica lindo, sensacional, tá bom? Então fica com a gente até o final do vídeo, tem muitas dicas bacanas no decorrer do vídeo Se você gostar, por gentileza, dá o joinha, clique no gostei Se não é inscrito no canal, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui Se inscreva, ativa o sininho de notificações e não perca nada do nosso canal porque nós sempre estamos trazendo o melhor conteúdo pra vocês, tá bom? Eu vou começar derretendo o nosso chocolate Então aqui na verdade eu tenho cobertura fracionada, não é chocolate, tá? Cobertura fracionada branca Eu tenho 100 gramas aqui Se você quiser usar o chocolate mesmo, você pode usar o chocolate Mas aí você vai ter que fazer a temperagem desse chocolate, ok? Então aqui eu vou utilizar a cobertura porque eu vou usar apenas pra decoração do nosso bolo depois no próximo vídeo Vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas Coloco 30 segundos, mejo, depois coloco mais 30 até ficar derretido nossa cobertura Então nosso chocolate aqui, ele está derretido na sua cobertura E eu vou tingir isso aqui porque eu quero um coração vermelho E pasmem, vou tingir com corante em gel mesmo, tá? Ah, Rebeca, mas não tem que ser o corante próprio para chocolate? Se você tiver, pode, fica à vontade Mas o corante em gel também dá, ok? Então esse aqui é o super vermelho da Fab Olha só E eu vou usar aqui Uma cor linda, né? Muito linda, né? E essas gotinhas já foram suficientes Porque depois a gente vai dar um charme nele E eu vou mostrar pra vocês Se você colocar o corante em gel E o seu chocolate ficar mais pastoso Mais difícil de trabalhar Você pode pingar umas gotinhas de óleo de coco E misturar Porque esse chocolate bota ficar molinho assim, tá bom? Isso, gente É mais pra decoração Que a gente faz isso Se você for fazer realmente um chocolate lapidado Pra você vender ele, só ele recheado e tal Aí você usa o corante pra chocolate E faz normalmente como eu estou acostumado a fazer, ok? Aqui eu tenho essa forma Que é no formato do coração lapidado Então ela vem com essas três partes E é ela que eu vou usar pra fazer o nosso coração Então eu coloco a metade do chocolate em uma cavidade E a outra metade na outra Tem uma espalhadinha aqui pra colher pra facilitar E aí eu venho com essa parte do meu coração E coloco aqui Essa parte E por último Essa parte da forma E eu aperto Pra que meu coração ganhe a forma É importante você apertar Até chegar em cima, tá? Então aqui você olha Ver se chegou em cima Se sair um pouquinho assim Não tem problema Que depois a gente ajusta, ok? E agora a geladeira Com mais ou menos uns 10 minutinhos Até endurecer isso aqui Prontinho Quando você for colocar na geladeira Não coloque virado assim Coloque pra baixo, tá? E é assim que ele fica na geladeira Agora a gente tira essas partes aqui A gente até saiu inteirinho E aí toma cuidado Pra não quebrar o seu coração Quando você for tirar aqui, tá? Olha só que lindo Coração perfeito, né? Super lindo, né? Top demais Muito, muito lindo E essas forminhas você compra Ela em casa de bolo, né? Que vende coisa de confeitaria Que vende coisas pra festa Geralmente tem, tá? Na internet também encontra Hoje em dia é muito fácil Achar as coisas pela internet, né amor? Pode dar a pena Então vale E outra no dia dos namorados mesmo Vende muito esse tipo de coração aqui Fazer aquela caixa surpresa Aquela caixa pit festa Festa na caixa, na verdade, né? Vende muito Aqui você pode rechear Aquela receita nossa de mousse de ninho Né amor? Que é super top Fácil de fazer Não vai ao fogo Você pode colocar aqui E fica muito legal Aqui você pode deixar desse jeito Ou pode fazer o que eu vou fazer agora Que é deixar ele mais brilhoso E mais lindo ainda E agora a gente vai deixar esses corações Bem vermelhos, bem lindos Como o amor merece, né amor? Bem vermelhinho Isso E aí eu vou usar aqui Esse É o pó para decoração vermelho natal Tá vendo? Da Fábio Não vai mexendo, tá gente? Pode usar qualquer outro pó para decoração Mas eu tô usando esse Só uma pergunta Diga amor Por que você não deixou o coração Todo vermelhão já de uma vez? É porque ia usar muito corante Aí podia ficar com aquele gosto residual De corante, né? Ficar muito gostoso Ah tá, fica amargo, né? Isso Aí por isso a gente prefere usar menos corante E aí a gente pode terminar de tingir aqui Porque isso aqui também vai dar brilho Não só cor Ah, essa esponjinha aqui, gente É uma esponjinha para maquiagem Então aqui ela tá novinha, logicamente, né? E a gente vai usar só para essa finalidade, tá? Então aqui eu pego um pouquinho, olha Na esponjinha E vou aqui Aplicando para ficar bem vermelhinho Bem lindo o meu coração Esse vermelho ficou um pouquinho mais fechado Então se você quiser um vermelho mais Vermelho aberto assim Você pode usar Talvez um vermelho vermelho mesmo Super vermelho e tal Aí fica mais aberto Mas o brilho tá ficando lindo, né amor? Tá Esse vermelho natal é bonito É, eu achei lindo também Mas dá um vermelho meio terra, né? Mas é bonito Tem brilho Ó, o brilho fica lindo E você pode Se você não tiver essa esponjinha Pode usar pincel também Que dá super certo Com o pincel Uma esponjinha fica mais uniforme Acho que dá acabamento melhor Sim Mas olha, toma cuidado com o dedo Porque se você deixar o dedo, olha aqui É manchar Então toma cuidado com o dedo, tá? E olha que lindo Nossos corações ficaram Gente, olha só Com 100 gramas de cobertura A gente conseguiu fazer as duas metades, né amor? 100 gramas de cobertura E deu um efeito assim super lindo Agora pergunta Rebeca, e se eu quiser juntar os dois Pra fazer recheado? Posso? Pode Como fazer? Você Eu gosto de fazer assim Eu pego uma panela Dou uma esquentadinha na panela Eu pego e viro a panela de cabeça pra baixo O fundo dela Eu esquento a metade do coração As duas metades assim E grudo E aí fica juntinho os dois E você pode vender ele também inteiro Resteadinho Que fica super bacana também a ideia Top demais Então é esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou usar esse coração aqui Na decoração de um bolo Acho que vai ficar muito legal Esse coração é muito bom Ficou lindo, né? E aí gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser, tá bom? Tchauzinho Deus abençoe vocês E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho